Boa, boa, seja muito bem-vindo ao tutorial pra brecar o rolê no bagulho, pra chamar a atenção delas, do diamante. Esse vídeo não é pras miras aprender a chegar nos caras, mas esse vídeo é pros caras saberem desenrolar com as miras. Vamos lá, coisas simples. Primeira coisa que a menina vai olhar em você é o que? É o seu estilo. Ah, né, mas você quer dizer o que? Que tem que ser estilo peão, estilo cowboy, estilo motoca, estilo carro baixo, estilo maloca, não importa. Você pode ser de qualquer nicho, qualquer tribo, você tem que ter o seu estilo, tá ligado? O estilo como? Descolado, diferenciado no bagulho, irreverente. Você pode ser o cara do carro baixo, você pode ser o cara peão, você pode ser o cara do bololô, você pode ser até o CDF. Você tem que ser descolado no bagulho, tá ligado? Você pode ser o CDF, o cérebro de ferro da sala de aula, pique o nerd que sabe tudo, mas você tem que saber o que? Jogar uma bolinha de papel nos outros também, pedir pra ir no banheiro pra dar um rolê pela escola. Tem que ter essa malandragem, que a menina vai falar assim, Ai, o nega é zica, ele falou pro professor que ele ia no banheiro, ele tá rodando todas as salas. Esse nega é diferenciado, tá ligado? Na escola você tem que saber se é esse cara. Você pode ser do carro baixo, não tem que ser o nerd do carro baixo, você tem que ser o descolado do carro baixo. Ah, que ele é o carro baixo, mas é só baixo? Não, tem um somzinho também. Nem se for um zumbidinho de abeia, mas tem um somzinho o carro dele também. Não, o moleque curte os carros, mas de vez em quando se marcar, ele roda um cavalo de pau nas esquinas também. O moleque é diferente, o moleque é retardado, tá ligado? Não, o moleque é chatão com o carro dele, o moleque é cuidadoso. Mas se você marca a bobeira, ele passa rasteira nas minas dentro do carro mesmo, ele breca no escurinho. Já era, paizão. Só a mãozinha voando no vidro. Ó o Jack, a Rose, o Pico de Titanic. O cara tem que ser descolado. Não é porque ele é o carro baixo que ele... Não rela no meu carro, não entra no meu carro. Não, tem que ser o cara descolado do rolê. Ah, mas é que é o bololô? Às vezes você não dá grau, às vezes você não dá um RL, às vezes você não dá uma fuga no zon. Só que você é descolado com as meninas pro lado positivo. Ah, vou ficar correndo do zon? Vou ficar arrumando desacerto pra minha vida? Não. Mas simplesmente eu faço um barulhinho pra... Tá ligado? Hum, bo... Hum, ai, nego. Faz aquele barulhinho que as meninas gostam. Não sabe dar grau? Dá aquela puxadinha. Só pá, só com a hora da frente. Levanta meio palmo. Só pras meninas falam assim. Quieta, muqueque, seu louco, uma bagaça. Entendeu? Tem que ter o bagulho do quê? Do descolado. Primeiro passo é ser descolado. Puta, eu sou pião. Você pode ser agroboy. Pode tacar a Highlands do pai. Pode tacar a calça apertando os ovos. Não dá nada. Você tem que chegar como? Na panca, no bagulho. Hã? Segura, pião. Aô! Tá ligado ou não? Bah! Chega roubando a cena. Bota um somzinho country. Dá uma dançadinha. Mesmo se você não souber dançar. Joga a perna pra frente, a perna pra um lado. Lembra das festas juninas na escola? Nós não fazíamos os passinhos? Hã? É a mesma fita. Os meninos já falam assim. Nossa, esse agroboy é descolado. Oi, nego. Tá com a poca, fiado? Seu pai tem boi? Você fala, lógico. Às vezes seu pai é caminhoneiro. Mas você fala, o quê, fi? Meu pai é fazendeiro no bagulho. Olha pro meu estragem. Malandragem no bagulho. Ser descolado é o primeiro passo. Segundo passo. Sempre meter o louco. Ah, o bagulho é quitado. Fala que é parcelado. Ah, o bagulho é financiado. Fala que tá quitado, que você não deve roubar pra ninguém. Pega, se você não tem bíblia, se você não tem financiamento, arruma uns boletos e joga dentro do carro. Só pra falar pros outros que você tá quebrado. Fala pro Zé Povinho que você tá duro. Tá na crise. Tá ligado? E se o bagulho tiver umas parcelas, você some com os boletos. Fala pra Zé Povinho, fala pra vizinhança que você não deve roubar pra ninguém. Ah, mas tá alienado. Que, fi, é que eu não dei baixa, não gravamos ainda. O bagulho já que tem miliduc. Mete o Nardone. Mete o louco em todo mundo. A vida é feita de meter o louco. Tá todo mundo metendo o louco em todo mundo. Você não percebeu, não? O seu patrão tá andando de Hilux, montando nas suas costas. E ele tá metendo o louco, as contas atrasadas. O patrão tá pagando cinco mil de aluguel. Quatro mil da prestação da Hilux. E você tá achando que o cara tá pá. O cara não tá nem dormindo a noite, já. Se liga, eu tô falando pro C. O bagulho tá louco pra geral. Tá todo mundo metendo o louco. Todo mundo metendo o Nardone. Por que você não tá metendo o Nardone? Você é louco. Eu falei pra você. Você pode não ter nada. Não ter o cavalo pá. Mas a mina quer adrenalina. A mina quer loucura. Que a sua titãzinha você consegue mostrar pra ela o lado bom da vida. Deixa ela grudar em você. Joga no cantinho da guia. Pede pra ela levar seu bonezinho na mão. Pede pra ela fechar junto. Se você tiver uma aí, a amarra dois tempos. Deixa aquele cheirinho de veneno grudar no cabelo dela. Deixa ela sentir aquele cheiro de óleo dois tempos. Falar assim. Ai, nego. Você fala, o que foi? Tá reclamando? Não, eu te amo. Eu preciso lavar o cabelo. Tá ligado? Deixa a menina grudar em você. Se você tiver de titã, dá um grauzinho com ela. Passa na lateral da lombada. Passa a partir da guia. Mostra pra ela que você é o louco. Você entendeu? Se você tiver de carro, dá um cavalo de pau. Se for tração traseira, um chevetinho, um opala, um ômega. Dá uma rodada nas esquinas pra ela falar assim. Caraca, eu estou com o Toretto. Ó o Brian, o corner. Tá ligado? Você tem que pressionar. Vamos lá. Falamos de ser descolado. Falamos de meter o louco. Agora as ideias. Puta ideia pra queimar. Meu truta, se a menina falar de religião, você fala presente, passado, futuro. Tudo que tá pegando nas religiões, você já estica o chicrete. Se a menina falar de você, muamba, buscar coisa no Paraguai, coisa no Brás, na 25, em São Paulo, pra vender. Fala o quê? Eu já fiquei até preso pela Receita Federal. Estica o chicrete. Aumenta. Ela falou A, fala B, C, D. Fala alfabeto inteiro. Mete o louco no bagulho, tá ligado? Se a menina virar pra você e falar, eu queria fazer uma faculdade. Seja lance que você tem doutorado, mestrado, posa em tudo. Estica o chicrete com a gata. Fala pra ela, você já pisou naquela religião? Você já pisou naquela faculdade? Você já pisou naquela balada? Mete o louco no bagulho. As menina quer aventura. Vem com os papinhos da hora. Pô, Netinho, mas tô duro. Não tenho dinheiro pra levar a menina. Leva a menina no meio do mato. Mostra as estrelas pra ela e fala, eu te amo, o tamanho dessas estrelas aqui. Não dá nem pra contar. A menina nem entendeu muito o que você fala, mas ela fala assim, Ai, negro, não entendi, mas eu gostei. Tá ligado? Mete o louco na menina. Apresenta umas aventuras pra ela. Sai fora do bagulho. Sai fora da casinha. Peça fora da caixa. Seja o diferencial que a menina nunca viu. Tá facinho, chicasmina, meu parceiro. Os caras não tacam os papinhos da hora. Os caras é tudo chato. Os caras só sabem falar de, manda foto. Olha a foto. Pá. Manda a foto do bagulho. Manda a foto aí. Tá deitado. Mano, os caras não tem assunto. Se você chegar nos assuntinhos certos, meu truta, você morde ela. Tá ligado? O bagulho tá fácil pra nós. Tá frenético. Mano, tá propício pra dar certo. Tá ligado? E agora que essas redes sociais, você grudou aqui, ó. Você já manda um salve aqui. A menina mandou um story. Você já vai ali, já manda um foguinho. Já manda um coração. A menina fala assim, ai, nego, para. Gostou mesmo. Você falou, ai, como não? Ai, mano. Você assim fica toda sem graça. Você fala, não, não precisa ficar sem graça, não. Vendo as brincadeirinhas, tá ligado? É, mano. Você tem que chegar daquele jeitão. Os caras tá só com papinho chato. Pensa nos papinhos de macho. É pelo top. E os caras escroto, mano. Os caras não tem noção no bagulho. Chega na miúda. Fala a mesma linguagem da mina, tá ligado? A mesma linguagem que chega... Falam as línguas árabes que a mina aqui, tá ligado? Chega na mesma linguagem no bagulho. Não perca tempo. Não perca tempo. Meu truco, eu vou falar pra você que tá fácil. Na minha época... Seu lugar, Netinho, você nem é velho. Como não? Nós pegava a bicicleta, nós atravessava a quebrada inteira. E ia lá pro outro lado da cidade. Tudo atrás de um diamante. E não tinha nada garantido, viu? Não tinha rede social pra na jaia do banco. Mas vê a menina na saída da escola, só aqui, ó. Só via ela saindo. Nós tava com 10 nego, fi. A única coisa que nós fazemos aqui, ó. E aí, firmeza? É nóis? Pois eu colo lá. E os caralhos... Ah, Netinho, você vai lá e fala... Eu vou não, tia menina, eu moro no mal longe, você é besta. Ah, você vai sim, eu vou com o senhor. Você é bobo? A menina mora no mal longe, você acha que eu vou? Você é louco? Vai ver você sozinho. Metiu o louco nos fiote. Olha que os fiote não botavam a fé. Olha aí, eu atravessando a cidade inteira. Sem breque, na bicicleta. A corrente escapava, já arrumava, tava suado. Passava a mão na cara, ficava parecendo um índio. Que é cara preta. Mas eu chegava na casa das minas, de bicicleta. Longe demais. Sabe o que eu pedia quando eu ia na casa da menina? Não era um beijo não. Era um copo d'água. Você é louco? Chegava a menina e falava assim... Ô, você me dá um bagulho? O que, nego? Um beijo? Falava, que beijo que eu quero? Logo um copo d'água. Por favor, liga a mangueira aqui. Eu tô uma água quente mesmo. Quem nunca? Quantas vezes? Mas nós ia atrás do bagulho. Nós queria estar ali no meio dos creme, tá ligado? E o que que acontece? Não tinha o tal da rede social pra nós ficar do bando. Pra nós já saber o que a menina tava querendo ou não. Nós tinha aqui no seco, meu parceiro. De qual que era o bagulho. Do nada, nós lançavam pra ela. Falava assim... Quer ficar comigo? Olha que pergunta mais besta. Não tinha outra maneira. A pergunta era essa. A menina... Que? Aí você fingia. Não. Falei nada. Tô com uma dor no pé do meu ouvido. Não. Você falou que ia ficar comigo. Ô, você é bobo? Falei isso não. Na hora que ela caiu mal, eu falava... Você quer? O que? Eu falava... Ah, mano. Sei louco. Vou falar mais não. Tá ligado? Nós eram uns bestas. Mas não tinha uma rede social pra desenrolar. Nós tínhamos que ir na raça, no bagulho. Nunca fui bonito. Sempre fui feio. Mas eu sou legal. Se você é feio e é chato, ó... Aí não dá. Você pode ser feio, mas vem com as ideias da hora. Ó, vem aqui, ó. Vem com as ideias da hora. Vem um cara agradável. Um cara conveniente. Que a menina fala assim... Ai, nega. É tão bom estar contigo. Parece que a gente se conhece há um tempão. Nós já tá afim, ó. Ó, tá ligado? É isso que eu gostava de ouvir. Eu já sabia que eu tava no caminho certo. Tá ligado? Tá ligado? Aqui, ó. Eu queria chegar perto. Só dar um pingo de soda. Tá ligado? Eu queria encostar nelas. Então chega nas ideias certas. Já teve vez eu chegar de carona e roubar cena no bagulho. E pegar mais gata do bagulho. Porque eu não achei a ideia certa. A menina não tá interessada no seu cavalo. Ela tá interessada na aventura que você vai proporcionar. Cara real, hein? Um assunto da hora. Ser descolado. Meter o louco. E é nóis. Deixa o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Fala pra mim. Nos comentários. Ô, netinho. Eu desenrolo com as mina. Ou seja honesto. Ô, netinho. Eu tô meio ruim com as mina, hein, parça. Vou aplicar uns bagulho. Vou aplicar o golpe. O golpe tá aí, João. Ela tá louca pra cair. Tamo junto? Deixa o like, o seu comentário. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tem outros vídeos do canal. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Tamo junto. Ah, pra deixar o like é de graça. Dá só sentar o dedo. Se pra nós é feliz e nem sabe, sem reclamar, só agradece. Que a vida é uma só e tá passando a milhão. É nóis.